Música Quarta-feira, dia 2 de agosto, está começando agora o Alesc em Dia, trazendo um resumo dos principais acontecimentos aqui do Parlamento Catarinense. Música A Assembleia Legislativa está sediando mais uma edição do Seminário Estadual de Legisladores. O evento é promovido pela Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. Mais de 400 vereadores de todas as regiões do Estado estão em Florianópolis e participam até o final dessa semana de uma série de capacitações sobre gestão pública. A presidente da Uvesc, Marcilei Vinhatti, conversou com a nossa reportagem sobre a programação do seminário. Vamos discutir o orçamento público, a reforma tributária e o impacto dos nossos municípios. Também teremos uma mesa para discutir desenvolvimento social e econômico do nosso Estado, além de diversas mesas que dizem respeito à formação específica dos vereadores na construção dos seus mandatos. Durante a programação de hoje à tarde, a deputada Luciane Carminati comandou um painel sobre educação. A parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa e falou aos vereadores sobre a importância deles estarem atentos ao plano municipal de educação. Outro tema abordado foi a distribuição do ICMS para a área da educação nos municípios. A partir de 2023, em Santa Catarina, nós temos uma lei que é modelo para o país, que é a lei do ICMS educacional. É considerada a melhor lei do país. Nós fizemos esta lei e ela garante uma redistribuição dos recursos do ICMS em uma cota à parte para o município, maior para aqueles municípios que cumprirem as metas de educação. Então, este painel foi fundamental para que os vereadores tenham ciência do que é essa lei e que ele pode não só bater na porta do prefeito para cobrar, mas também para dizer prefeito, se você investir, você vai receber mais. Os deputados, membros da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia do Parlamento, se reuniram na tarde de hoje. Eles aprovaram um requerimento de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL, para realizar uma audiência pública sobre a reforma tributária que está em tramitação no Senado Federal. O objetivo é discutir os possíveis impactos que a reforma poderá causar em diversos setores do Estado de Santa Catarina. No ramo da tecnologia, no ramo econômico, que é importante para Santa Catarina, que é importante para a Grande Florianópolis, para todo o nosso Estado. Então, fiz uma proposta à comissão de que nós fizéssemos uma audiência pública com a participação do secretário, para que ele viesse aqui apresentar esse estudo que ele fez, as suas preocupações, as suas ponderações e as suas contribuições para o projeto de lei, para que a gente possa contribuir também. O presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina participou da reunião da comissão. Ele falou sobre o trabalho desenvolvido pela instituição e as expectativas para o crescimento do Estado. Nós temos um potencial muito grande. Nós já somos um Estado com destaque nos nossos índices econômicos e não tenho dúvida que nós seremos um destaque em termos de gestão pública, recuperando as nossas estradas, que é um grande gargalo que nós temos hoje na parte da infraestrutura rodoviária. A comissão de saúde da Alesc também se reuniu nesta quarta-feira. Durante a reunião do colegiado, os deputados aprovaram a inclusão da Semana Estadual de Identificação e Conscientização sobre a dislexia no calendário oficial do Estado. A ideia é conscientizar a população sobre esse transtorno. A gente estabelece, através dessa alteração na lei, que no mês de outubro nós teremos uma semana de conscientização a respeito da dislexia, a respeito da condição que muitas pessoas vivem, por conta desse transtorno, por conta dessa condição neurobiológica, e que a gente tem certeza que a partir do momento que a gente consiga incluir isso no calendário do Estado, a gente consegue ter ações de conscientização e que promovam também o conhecimento a respeito da dislexia. Ainda durante a comissão, um requerimento do deputado Neody Sareta, do PT, também foi aprovado. A ideia é que a Rede Feminina de Combate ao Câncer participe de uma reunião da comissão para tratar do fundo estadual e do mês que comemora o outubro rosa. Então a presença da Rede Feminina em nossa reunião com certeza nos vai pautar novas ações e novas demandas que nós vamos levar adiante na comissão, além daquele apoio institucional que nós sempre temos prestado a esses pacientes. Os parlamentares que fazem parte da Comissão de Agricultura e Política Rural também se reuniram hoje. Um dos principais assuntos debatidos por eles foi o fortalecimento da cadeia produtiva do leite em Santa Catarina. Foram aprovadas a realização de audiências públicas sobre o tema no dia 11 de agosto em Seara e no dia 1º de setembro em São Miguel do Oeste. Debater a cadeia produtiva do leite que está sendo duramente afetada pela redução do preço é pago aos produtores. As agroindústrias também estão sofrendo muito com a importação do leite advinda do Uruguai e da Argentina. A sessão ordinária desta quarta-feira foi suspensa durante alguns minutos para que o deputado Goura, da Assembleia Legislativa do Paraná, fizesse um pronunciamento. O parlamentar veio a Santa Catarina a convite do deputado Marquito do PSOL, já que os dois parlamentares mantêm algumas pautas integradas. No plenário, Goura defendeu a tarifa zero para o transporte coletivo. Que a gente possa ter apoio do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras para que mais e mais pessoas andem de transporte coletivo. Com isso, a gente tem benefícios para o meio ambiente, benefícios para a mobilidade e garantindo esse direito à cidade que está previsto na Constituição. Nós apresentamos, através de indicação ao governo do Estado, a proposta de que a gente tenha esse mecanismo de garantia do direito à cidade para os municípios que têm relação intermunicipal, como por exemplo a Grande Florianópolis. O Alesk em dia de hoje fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto